Começou com a vontade de publicar suas obras. Hoje, com mais de 20 anos na área de edição gráfica, Ronaldo Gonçalves já publicou obras de importantes escritores paraibanos, como Lúdiz Amálio e Acher Basílio. Confira o seu trabalho na reportagem de Irmão Júnior. Tudo começou em 1982, quando Ronaldo Gonçalves editou e publicou o primeiro livro, Cadernos Literários Prosa 11. Daquela época até os dias de hoje, são 29 anos nesse ofício. O trabalho como editor gráfico surgiu da vontade que Ronaldo tinha de publicar seus próprios livros. E foi com a ajuda de um amigo que ele pôde, enfim, realizar esse desejo. Eu estava na faculdade de psicologia, como aluno de psicologia e conheci um indivíduo que tinha vindo de Porto Alegre, era português de origem, e veio ensinar psicologia para a gente lá. Eu conheci essa pessoa e essa pessoa era envolvida com literatura e foi uma coisa engraçada, que assim, dentro de um mês ou dois, a gente já estava tão entrosado que eu já estava fazendo livro para ele. E eu não conhecia absolutamente nada a respeito de arte gráfica. Mas Ronaldo acabou montando em casa uma pequena gráfica onde já imprimiu centenas de obras literárias de diferentes autores paraibanos. Eu trabalhava nos Correios de Telegos nessa hora e conheci também outra pessoa que chegou para mim e disse tu não tem um livro para editar? Tem, eu pensei, tem uma pessoa ali que tem uma máquina, é uma pena não ter mais essa máquina, que vai dar certinho, vamos conhecer. Aí eu fui para uma gráfica, uma editora, tipografia, tal, resultado. Troquei esse material numa moto que eu tinha, sabe? Era uma caixa de tipo, duas, três caixas de tipo, e uma máquina manual, puxá-las assim com a mão. Da tipografia, passando pelo offset, até a impressão digital, obras de temas diversos ganharam formas pelas mãos desse editor. Música Porém, dos tantos trabalhos realizados, O que mais orgulha esse amante da literatura é a reedição dos livros de três autores campinenses do início do século XX, Epaminondas Câmara, Cristino Pimentel e Mauro Luna. A gente começou a descobrir que tinha esse material de Epaminondas que tinha sido publicado num jornal antigo. Onde a gente achou esse jornal? A gente achou cópias desses jornais na diocese lá em João Pessoa. Então a gente arranjou uma máquina digital, daquelas bem antigas, foi lá quando não tinha flash nem nada, e a gente fotografava pedaços e tirava duas, três, quatro mil fotografias, sabe? E dessas fotografias, botava na tela do computador e um rapaz ia, ajudava a gente, ia digitando. Depois a gente juntava essas cópias, conferia tudinho, pegava o texto e ia para João Pessoa conferir. Até que a gente formou o livro de Epaminondas. Esse daí, Municípios e Freguesias, foi feito assim, História do Catolicismo também foi feito assim. Aí surgiu a questão do Cristino Pimentel. A gente fez o primeiro livro que foi esse aqui. Resgate de uma obra antiga dele. Cristino Pimentel, ele criou aqui em Campina Grande uma coisa chamada a Fruteira. A Fruteira era uma casa, um reservado, onde ele juntava os poetas. Nessa época, ele já começou a fazer crônicas na imprensa e ficar conhecido na imprensa como cronista. O primeiro livro dele saiu em 1950, que foi o livro Dois Poetas. Um pequeno livro de poesia, que a gente também interessa. Depois, em 1953, pedaço da história de Campina Grande. Depois, abrindo o livro de passado, que é esse daqui, saiu em 1956. E o segundo volume desse aqui, que a gente vai se interessar em publicar, saiu em 1958. E o que incentivou Ronaldo a ingressar nesse ofício está impresso em dois livros. São suas obras literárias, Amar Não É Assim, e Segundo Histórias de Cobrador e Outros Contos. Meu interesse por literatura era, primeiramente, publicar meu livro. Comecei essa festa toda para conseguir publicar meu livro. Hoje, nem escrever eu estou conseguindo, porque estou sempre trabalhando. E o prazer é quando a pessoa lê esse material e, às vezes, liga para mim, passa o e-mail, sabe? Diz que leu o que gostou, ou até que não gostou. Eu acho que é interessante, sabe? Eu acho que escrever, divulgar o que a gente escreve, é a coisa mais importante. Triste o escritor que morre e deixa o livro na gaveta, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto